Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, vigésimo segundo domingo do tempo comum, primeiro domingo do mês de setembro, mês dedicado à Bíblia, para ouvirmos a Palavra de Deus e meditá-la. Vamos abrir o ouvido do nosso coração para ouvirmos o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de hoje é renúncia. Uma palavra tão rejeitada, tão desprezada, nos tempos de hoje, em que nós cultivamos os prazeres mais instantâneos, o prazer do momento. Curtir é a palavra de hoje, muito mais do que a palavra renúncia. Nós vemos a todo tempo as pessoas, muitas vezes, conectadas aos seus aparelhos eletrônicos e desconectadas das pessoas ao seu redor e, por vezes, até desconectadas de si mesmas. Jesus nos chama hoje a um caminho de escolha. Renunciar é escolher. Renuncia aquela pessoa que fez a escolha de um valor maior em sua vida. Nós vemos, por exemplo, os atletas que renunciam, muitas vezes, a gostos na sua alimentação, renunciam a tempo de lazer para poderem se dedicar ao máximo a melhorar o seu tempo, melhorar a sua performance no esporte que praticam. Também, os cientistas, os pesquisadores, os estudantes, fazem muita renúncia de seu tempo, de seu lazer, para se dedicar ao estudo, à pesquisa, para que cheguem ao conhecimento exato daquilo que estão estudando. E, para nós, cristãos, a que nós temos de renunciar? As nossas renúncias, elas vão ser feitas na medida em que nós temos clareza da nossa meta. Qual é a meta do cristão? A meta do cristão, nos diz São Paulo, é chegar à estatura de Cristo. É sermos um outro Cristo para quem está ao nosso redor. É ter um coração semelhante ao coração de Jesus. É ter mãos e ter olhar semelhantes às mãos e ao olhar de Jesus. E essa comunhão de vida com Jesus chama-se santidade. Todo cristão, todo batizado é chamado à santidade. E o caminho da santidade também é um caminho de renúncia e é um caminho de cruz. Se o nosso coração está em Jesus, nós precisamos deixar de lado aquilo que nos afasta de Jesus. Se o nosso coração está, muitas vezes, cheio de discórdia, cheio de preocupações que nos afastam da fraternidade, da caridade, nós também temos de colocar o nosso coração mais próximo do irmão e distante daquilo que nos conduz a um estilo de vida mais egoísta. Renúncia. Faz renúncia quem ama. Um pai, uma mãe, quantas renúncias faz para o bem dos seus filhos, não é verdade? Então, fica para nós essa pergunta hoje. A que eu devo renunciar? Que sacrifício eu devo fazer para que eu possa me tornar um pouquinho mais parecido com Jesus esta semana? O que me atrapalha? São Pedro, Crisólogo, Bispo e Doutor da Igreja, que viveu no século V, em um de seus sermões, dizia estas palavras tão bonitas. Teu corpo vive, homem, cada vez que com a morte dos teus vícios, imolas a Deus uma vida virtuosa. Não pode morrer quem foi atravessado pela espada divina da vida. Nosso mesmo Deus, que é caminho, verdade e vida, nos liberte da morte e nos conduza à vida. Deixemos, então, meu irmão e minha irmã, que Deus, pela sua graça, nos liberte da morte, nos liberte daquilo que nos faz mal e que em nós faz mal também ao nosso próximo e nos dê a vida e que possamos também ser geradores de vida para o próximo. Tenha um santo domingo, você, também sua família. Fique com Deus e não se esqueça de uma coisa. No seguimento de Jesus, nós não estamos sozinhos. Procure a sua comunidade, a sua paróquia e a igreja que é mãe vai recebê-la de braços abertos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!